Boa noite a todas e a todos, estou aqui para exprimir a minha solidariedade com o povo da Grécia e tenho muita honra, a palavra é exatamente essa, e o fazer, juntamente com amigos e amigos que estão nesta mesa, comigo e convosco, juntando os toques para esse tempo. Eu queria fazer uma intervenção em que vou falar de uma palavra, vou falar de um e-mail e depois vou falar de uma canção, vou ler um texto que não escrevi para hoje, escrevi para uma outra sessão onde já estive e depois recozinhei a coisa e portanto é isto que vou fazer, espero que chegue para trás dos 8 minutos. Na bolsa de valores das palavras há aquelas que estão com uma votação em alta, é a palavra de serviço, a palavra de mobilidade, a palavra de dinheiro e por aí. E depois há as palavras que têm sido alvo de políticas de investimento, de investimento sintático, a palavra de dignidade, a palavra de direitos, a palavra de justiça. Eu quero falar-vos de uma outra palavra que passou a ter a cotação em baixa na bolsa das palavras no nosso tempo. É a palavra autodeterminação. já foi uma palavra com muito valor. Os povos dominados pelo colonialismo europeu, que experimentaram na carne com os valores apropriadamente sagrados e internos da Europa, incluindo a liberdade expressão e as outras liberdade de expressão, lhes foram longamente e barbaramente negados por essa mesma Europa. Esses povos fizeram da palavra autodeterminação a maior bandeira da sua existência. E proclamando a fazer dela a sua palavra, forçaram o mundo todo a dizê-la e com essa palavra mudaram o mundo. É um facto objectivo. Não há a voltada. Mudaram mesmo o mundo e essa palavra foi a bandeira dessa mudança do mundo. A luta pela autodeterminação dos povos é a luta maior da periferia subordinada e disciplinada contra o sufoco disciplinador e humilhante que lhes é imposto pelo centro que manda. Por isso mesmo, foi tão fogaz, foi tão efêmera a cotação alta da palavra autodeterminação. Ela durou o tempo de um sobressalto, durou o tempo de um susto, durou o tempo de um vendaval. Mas com o colonialismo formal ou sem ele, a colonialidade do poder, do centro, sobre as periferias, reinventou-se e aí está para durar. É essa colonialidade que dão hoje voz a Comissão Europeia, Angela Merkel e vários outros atores internacionais. As suas ameaças ao povo da Grécia são a expressão dessa matriz colonial que nunca abandonou a visão que a Europa, convencida de si mesma, sempre teve sobre as suas periferias mais longínquas ou mais próximas. Sobre as suas periferias internas. Eles não concebem um mundo regido pela autodeterminação porque ela subverte um mundo governado à medida dos apetites das elites de um lado e do outro. colonialidade e austeridade são palavras irmãs nesse mundo das elites. Ambas falam da dominação imposta, do esmagamento dos direitos, da inclemência para com os mais pobres, da polarização insuportável como lei social, do desdém pelo trabalho, pela solidariedade e pelo primado da dignidade de todas e todos. O que Merkel, Barroso, Moscovici e todos os burocratas cinzentões de Bruxelas dizem com as suas ameaças à Grécia, ao povo da Grécia, é que a austeridade é a ferramenta maior da colonialidade. É a austeridade que perpetua o domínio da burguesia de Atenas ou de Lisboa, sobre a Grécia e sobre Portugal e é a austeridade que permite a Merkel dar ordens a ambos. É por tudo isto que a força do Siriza apavora os mandantes da austeridade colonial. O que aprendemos com os povos colonizados que fizeram da autodeterminação uma bandeira e um mundo às ameaças foi, acima de tudo, que a arrogância do colonizador tem sempre o seu, do colonizador, medo profundo como fundamento. O medo diferente, o medo diferente e, mais que tudo, o medo de perder poder. Eles, que aceitaram o convite de Holanda para estarem na manifestação de Paris pela liberdade de expressão, têm medo que os gregos exerçam a sua liberdade de expressão, da sua liberdade de expressão política, que exprimam livremente a sua escolha política. Podem-nos, portanto, vir de ser loas, inos, ossanas e aleluias à liberdade de expressão. Mas têm dias. E têm poucos. Ou seja, tanto mais a ameaça, mais o Centrão Europeu mostra o seu medo e a sua fragilidade. O Centrão das Elites Europeias sabe que basta um país que representa 2% do PIB da União dizer que não para que todo o castelo de austeridade desmorone como um castelo de carros. É disso que têm medo. E é por isso que fazem tantas ameaças. Por isso que não há certo tanto e por isso têm tanto medo. Falei-vos, portanto, de uma palavra. Agora vou falar de um e-mail. Porque andaremos enganados se pensarmos, ou se supusermos, que a fixação colonial é algo que hoje em dia a Albania não utiliza. Não é verdade. O mail de Fernando Henrique, ontem enviado aos clientes do BPI, é uma peça de pensamento colonial que devia, aliás, ser estudado a sério por quem quer conhecer o mundo tal como ele é desejavelmente para a transformar. Deixem-me só ler-vos um pequenino parágrafo do mail que Fernando Henrique envia ordem aos clientes do BPI. Diz assim, a convocação, a servir à Grécia, a convocação de eleições antecipadas para o dia 25 de Janeiro não só compromete os avanços económicos que o país realizou em 2014, não me enganei, desisto, como também ressuscitou o espectro de vitória de um partido anti-europeista. Fim de citação. Eu quero destacar, para terminar, três aspectos deste e-mail, ou deste parágrafo, pois tudo o resto são concretizações destas ideias. Quero destacar três aspectos fundamentais associados a este e-mail. Primeiro, os avanços económicos, estou a citar Fernando Henrique, os avanços económicos registados pela Grécia foram os que levaram o país, a Grécia, a ter hoje mais de metade da população abaixo da linha de pobreza. Aí se chama Fernando Henrique avanços económicos. Com cortes de 22% no salário médio. Avanços económicos. E com um aumento dramático da taxa de suicídio. Avanços económicos. Ou consequências dos avanços económicos. Segundo ponto. Por contraste com o Sivisa, que sempre definiu como horizonte no seu combate político, a democratização política e a coesão social em escala europeia, Fernando Henrique, ao escrever o que escreveu, faz parte, ele sim, do campo anti-europeista. Do campo que pugna por uma Europa que fragmenta, que divide, que abre conflitos, que hierarquiza, que exclui, que polariza e que castiga. Que só une os obrigues em boa verdade. Terceiro e último. Justamente por causa do posicionamento antidemocrático como este, ou de posicionamentos antidemocráticos como este, é que eu acho que a vitória do Sivisa é tão importante. Porque ela será um contributo fundamental para o resgate da política democrática contra a negação do espaço à liberdade de escolha. É isso que todos os democratas, todos os homens e mulheres amigos da democracia, têm que exigir agora, em Portugal como na Grécia, deixem-nos decidir. E termino falando uma canção. Deixem-nos decidir para fazer o que ainda não foi feito. Obrigado.